Olá, mulheres! Eu sou a Gabriela Ujina, da turma 53, atual sexto ano da medicina. Ser mulher no centro acadêmico e no movimento escondantil foi uma experiência muito importante para mim, em vários aspectos. O patriarcado ensina para a gente que os espaços são naturalmente ocupados pelos homens. E ocupar um espaço político, sendo mulher, me mostrou que a minha história faz parte de uma... tendência que vem acontecendo e cada vez mais forte nos últimos anos. É um processo em que as mulheres têm ocupado cada vez mais espaços e acredito que daqui para frente não pode ser diferente. Eu fiz parte de duas gestões do centro acadêmico em 2015, 2016 e 2016 e 2017. Em ambas, o número de mulheres era maior que o dos homens. E isso foi uma coisa que me mostrou também que as mulheres têm se sentido cada vez mais à vontade e cada vez mais pertencente aos espaços que antes não eram naturalmente ocupados por nós. Tantas mulheres do meu lado, caminhando junto comigo, tendo interesses parecidos com os meus, me fizeram sentir muita vontade para ocupar aquele espaço. E também me fizeram perceber como é diferente quando a gente ocupa um ambiente em que pessoas que tiveram a mesma socialização que a gente ocupam também. Foi uma experiência muito enriquecedora e eu convido quem está assistindo e ainda não participou de algum movimento estudantil de alguma forma, que vá nas reuniões do centro acadêmico, que ocupe os espaços da neném se possível, que é uma experiência muito enriquecedora que transforma a nossa visão, tanto a respeito da sociedade, quanto ser mulher dentro da medicina e em vários ambientes.